Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS As piranha do doze do cica dançando é o esculacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda E vai novia jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Vai novia jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando os bales, o bonde do palco ele cusou Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS As piranha do doze do cica dançando é o esculacho Ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda Pra baixo ela joga a bunda, pra cima ela joga a bunda E vai novia jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Vai novia jogando essa bunda, hoje tá maravilhoso Tá passando o bale, o bonde do palco ele cusou Tá passando os bales, o bonde do palco ele cusou Tá passando os bales, o bonde do palco ele cusou Tá passando os bales, o bonde do palco ele cusou Obrigado.